Os ministros do evangelho caem em pecado profundo não por ter um demônio que pula em cima deles. Eles se desviam pelas próprias cobiças e desejos, por se desligar do solo santo e começar a atravessar o território do diabo. Eles adotam de coisas praticadas por pessoas não cristãs e trazem para dentro de suas igrejas. Será que na verdade há igrejas e pastores hoje em dia caindo nas artimães do inimigo? Neste vídeo, o outro lado de pastores, que parecem estar do lado do inimigo para envergonhar o nome de Jesus. Descubra tudo e tenha discernimento sobre tudo o que houve e vê os líderes religiosos fazer. E já vamos começar com essa igreja lá da África. E aqui vemos esse pastor numa euforia total. Percebe-se que ele corre para todo lado e ameaça atirar a roupa. Meu Deus! Parece que alguém aí levou uma sapatada na fuça. Será que ele vai fazer um striptease? É, infelizmente não podemos continuar com esse vídeo. Mas vamos para essa igreja aqui no Brasil, que um homem mudo resolveu entregar uma profecia durante o culto. Se você não entendeu nada, não deboche do homem, hein? Pois é mistério de Deus. Lembra do Mario, aquele lá do jogo? Pois é, nessa igreja parece que essa irmã recebeu a unção do Super Mario. Veja aí. E agora é hora de rodar. Então só acompanhe o ritmo. Sabe que até hoje eu queria saber o que significa esse ritual do rodamento em igrejas evangélicas. Nessa igreja, o pastor foi orar para essa irmã, mas quem caiu no poder de Deus foi ele. Poxa, que mancada, hein? Cadê alguém aí para segurar essa varoa? Sabe aquele momento que você tanto esperou para dar o melhor? Mas chega na hora H, você vai e estraga todo louvor? Pois bem, isso aconteceu com essa irmã que cantava com esses irmãos. Vamos ouvir. Tem momentos em que os religiosos cometem deslizes e trocam palavras que beiram ao absurdo. Como essa religiosa que se atrapalhou toda e soltou essas palavras. Para! Para! Fala para teu irmão, mete o dedão no rosto do teu irmão e fala assim, para! Como é que é? Para! Para! Fala para teu irmão, mete o dedão no rosto do teu irmão e fala assim, para! Ih, lá ele. É, essa frase ficou mal interpretada e como um trocadilho infeliz causou constrangimento na igreja. Por isso é importante lembrar que, na casa de Deus, precisamos tomar cuidado com o que falamos. O que vamos ver agora é uma cabeluda trolhagem. E o que prova que as pessoas são tão sem limites que não perdoa nem programa religioso. Como esse programa que foi trolhado por um telespectador lá da Coreia do Sul. Veja aí! Quem tem fé, tem Deus no coração. Deus abençoe esse programa. E sabe da onde tem audiência também, padre Adéu? Aonde? Na Coreia do Sul. Opa! Eu assisto vocês aqui na Coreia do Sul. Meu nome é Cabeludo. É... É... E mandou um abraço. É, pela cara do padre, ele não gostou nada de cair na brincadeira. E o Cuca parece que está sempre ligadinho nos programas da TV, né? O doutor Cuca Beludo participando pelas redes sociais. Ah, Cuca Beludo está dizendo assim, com essa digitalização, muita coisa ainda pode vir chegando para o nosso futuro. O Rafael Fernandes escreveu Gelson, manda um abraço para o meu tio Cuca Beludo. Ele não... Ô louco, velho. Eu vou mandar beijo também para o André Luiz e para o tio dele. Cuca Beludo, por favor, manda beijo. É... Cuca Beludo. Cuca Beludo. Cuca... Que tal participar da campanha nessa igreja, que é a da Chave da Vitória? Tenho a chave dessa vitória. Tenho a chave da vitória. Quem manda aqui agora. É quem vê, quem já viu. Campanha que vai fazer abrir portas na sua vida. Seria essa aquela chave do apóstolo Valdemiro que ele vende? Eu vou dar uma chave. Uma chave... Feita especialmente para você. Nessa igreja, o pastor está pregando o sermão e vai mostrar que as palavras têm poder. Onde ocorrerá, vai a batalha. Nesse dia, ele levará a sua igreja. E aqueles que não forem fiéis, vocês vão ver agora o que irá acontecer. Convidou? Sinistro, hein? Bastou ele terminar a frase e aqueles que não forem fiéis, vocês vão ver agora o que irá acontecer. E aconteceu mesmo. Ele derrubou a mesa. Será que ele não estava sendo fiel e seria isso uma espécie de sinal? Ou seria essa a mesa que o rei da vida bíblia pede para pôr diante dos inimigos? É em todo lugar que vamos, levamos o celular. Dificilmente ficamos sem o uso desse aparelho. Isso porque serve para a gente tirar belas fotos, fazer uma ligação a alguém ou receber. Mas quando se vai na igreja, aí não pode usar esse aparelho. Até porque usar nesse ambiente religioso seria uma falta de respeito, né? Mas não é isso que pensou esse irmão que se empolgou tanto tirando fotos durante o culto nessa igreja. Queridos, Isaías capítulo 53 Essa pastora aqui foi tomada pelo espírito tonto. Digo isso porque ela teve um ataque na cabeça que acredito que depois disso ela ficou estonteada. Que força é essa que tomou o corpo dessa pastora fazendo com que ela se contorcesse como se tivesse levado um choque. Esses acontecimentos que vimos nos mostrou que, mesmo em momentos de religiosidade, as coisas podem sair do controle e se tornarem engraçadas ou assustadoras. Seja o pastor atrapalhado, situações engraçadas ou trocadilhos infelizes, esses momentos nos mostram que a religião também pode ser divertida. Porém, é importante lembrar que a religião é algo sério para muitas pessoas e deve ser respeitada. Cada um tem sua forma de se expressar e interpretar a fé. Esperamos que esse vídeo tenha proporcionado momentos de descontração e reflexão. Lembre-se de se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Fique ligado para mais vídeos sobre o mundo gospel aqui no seu canal Fatos e Verdades. Até mais! Fique ligado para mais vídeos.